Você no meu viver Um presente que veio do céu Eu vou sempre te amar E contigo partilhar Essa doce emoção Porque meu amor por ti Meu amor por ti Eu não posso explicar Vai além da imaginação É mais belo que o imenso mar Eu preciso de você Preciso de você Pra comigo encaminhar Pra comigo encaminhar Você faz parte de mim Eu vou sempre te amar Porque meu amor por ti Meu amor por ti Eu não posso explicar Vai além da imaginação É mais belo que o imenso mar Eu preciso de você Preciso de você Pra comigo encaminhar Você faz parte de mim Eu vou sempre te amar 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 Obrigado.